E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelotron e hoje a gente vai conversar sobre um joguinho chamado Soldiers. Ele é um jogo indie e, cara, mostra que até um jogo de pixel art pode ter um gráfico muito bonitinho. Mas de qualquer forma, e a gente começar a conversar sobre ele e você entender do que é esse jogo, esse Metroidvania, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Me siga nas redes sociais, links todos na descrição. E sem mais informação, bora conhecer esse joguinho. Bom, esse jogo foi fornecido pra mim de uma forma demo. A empresa entrou em contato comigo e falou assim, ó, testa aí. Daí eu resolvi testar e tava rolando naquele festival da Estinha. Não sei se você sabe, mas mês passado rolou um festival de vários jogos indies e este estava no meio. Aí eu resolvi conhecer ele e entender um pouquinho mais do que se trata o jogo. Bom, basicamente ele é um jogo que se passa ali na Idade Média e você tem três classes para selecionar. No meu caso, como era demo, só tinha pra você jogar com um guerreiro, que é só a classe normalzinho ali. Beleza? Eu fui começar o joguinho sem dar muita esperança pra ele, parecia tipo um jogo normal, assim, um jogo simples, que não iria me surpreender tanto. Só que logo que eu comecei a jogar eu já vi alguns diferenciais. Primeiro de tudo, o efeito do jogo. Cara, iluminação, na hora de bater, é tudo muito satisfatório. Na verdade, o golpe rápido, já que você tem dois tipos de golpe, um rápido e um pesado, é muito legal de fazer, cara. O som do jogo e a trilha sonora também são muito da hora. Infelizmente a demo não estava em português, mas eu já vi que a produtora quer fazer sim em português. Então vai ter tudo legendado ali, traduzido pra gente. No jogo, pelo menos com a classe que eu estava, dava pra bater, você tinha um ataque fraco, pesado, você podia rolar pra se esquivar dos inimigos, e também tinha defesa, e depois você ia abrindo novas habilidades, como o da parry, e também encontrava outros itens por aí, como uma bomba, que serve pra abrir alguns lugares fechados. Inclusive, as habilidades são extremamente importantes nesse jogo. Conforme você vai progredindo, vai descobrindo umas coisas novas. E não é só um joguinho de ir pra frente e dar porradinha. Na verdade, ele tem bastante puzzle. Alguns puzzles, eu confesso que, como eu não esperava que iria encontrar no jogo, eu demorei um pouquinho, tipo, não coisa de mais de 10 minutos. Mas, tipo, eu fiquei uns 5 minutos olhando assim, não, será que esse jogo fez isso? E aí você descobria que sim, tem uns puzzles até que interessantes e bem inteligentinhos pra algo que eu não esperava. Tipo, pra um jogo indie, normalmente eu não dou grandes coisas. Até porque a gente tem alguns indies muito bons, e depois a gente tem bastante caco. Vamos ser bem sinceros, mano, tem muita desgraça de indie. E ainda bem que este não é o caso de Soldiers. Na hora que eu vi uns puzzles bem montadinhos, eu olho assim, olha só que da hora, que legal. Inclusive, a parte que me chamou mais atenção é andar pela caverna. Cara, a água do jogo é muito bonita, dá vontade de tomar ela. Mesmo ela sendo de pixel. A iluminação, a tocha, tudo é muito bonito. Os efeitos quando você acerta o inimigo, ou quando apanha. As batalhas contra chefes também são bem da hora. Infelizmente, na demo não tem tanto assim. Mas, como tem trailer do jogo, você pode conhecer um pouquinho mais. E ver um pouquinho mais os chefes ali, e a movimentação. Inclusive, novos golpes, que você pode aprender pra deixar o jogo ainda mais da hora. O sistema de fazer combos ali também é muito bacana. Ele é um jogo Metroidvania, mas, posso ser bem sincero, me lembrou muito, muito Mega Man X de Playstation 1. Óbvio que com uns gráficos bem melhores, né? Por mais que os dois sejam pixelados. Hoje você tem muito mais chance de fazer efeitos e tudo mais. Mas, na época, o Mega Man X, lá de Playstation 1, eu lembro que ele me surpreendia bastante. Eu olhava aquela gameplay fluida, aqueles golpes rápidos. Eu consegui encontrar aqui de novo, só que com toda uma iluminação e um carinho maior. Afinal, a gente tá em 2022 e dá pra fazer algo muito melhor tratado. E não é porque eu jogar de pixel que ele vai ser feio. Soldiers é aquele tipo de jogo onde você liga pra poder relaxar de boaça. Você vai encontrar uma gameplay fluida, simples de jogar e divertido. Não tem como se estressar jogando Soldiers. É aquele momento pra você fugir ali da vida real e se divertir bastante com jogos. Eu ainda dou bastante crédito quando eu vejo um jogo indie que me prende. Porque muitos, sério, muitos eu desisto ali depois de jogar uns 10, 15 minutos. Soldiers, não. Eu fiquei jogando bastante dele. E isso que era só uma demo, e até que é uma demo bem completinha. Não é aquele joguinho onde você joga por 5 minutos e acabou. Não, tem espaços secretos, você conhece vários itens ali. Descobre habilidades, tem árvore de talento. Então é uma demo pra você conhecer bastante. Eu não sei se ela tá disponível pro público, principalmente que agora já acabou o festival da Steam. Mas, ainda assim, é um jogo muito interessante pra você conhecer e ficar atento quando ele for lançado. Ele vai ser lançado na primavera dos Estados Unidos, que começa em março e vai até junho. Até o momento deste vídeo, ele ainda não entrou pra ser comprado nem nada do tipo. As plataformas que vai sair vai ser Steam, ou seja, PC, e Nintendo Switch. Aparentemente, aparentemente é só as duas, mas sinceramente, pelo andar da carruagem, pelos elogios que eu vi, tanto no YouTube, quanto na página da Steam ali, todo mundo conversando sobre, eu acho que não vai demorar muito pra sair pra Xbox e Playstation também. Até porque a gente já viu jogos índios que tiveram um desempenho muito bom, e assim, eles acabaram saindo para outras plataformas. Soldiers é o tipo de jogo que, se você tiver a oportunidade de jogar, jogue, cara. Você vai se surpreender com uma gameplay fluida e muito bonita, cara. Algo de pixel que consegue te entregar algo bonito é satisfatório, é bem legal ver a água, ver a iluminação, a sombra, tudo muito da hora, quebrar os itens também pra pegar a vida. Ele é um jogo simples, você aprende rápido e se diverte bastante. Mas é isso, o que vocês acharam vendo aí o jogo, mano? Não se esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. E é isso, valeu, falou, até a próxima, fui!